Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Resolvido os problemas de instalação do Jasper Soft Studio, a gente pode agora começar a desenvolver os nossos relatórios. Lembrando que você tem que instalar o plugin, tem que resolver o problema do bug das teclas, e além disso você tem que atualizar o Eclipse para que não dê problemas. Se você pulou alguma dessas fases, você não vai conseguir fazer o relatório corretamente dentro do Eclipse. Beleza, dando uma explicada um pouquinho sobre a parte do Jasper Soft Studio. Então o Jasper Soft Studio nada mais é do que um plugin que nós chamamos dentro do Eclipse. Então ele está dentro dessa aba Report Design, como nós vimos. Nessa aba de Report Design, nós já discutimos a aba de Data Adapter, que é onde a gente define qual vai ser a nossa fonte de dados. Aqui no Project Explore estão os nossos dados. Aqui no meio nós vamos trabalhar com o nosso relatório. Aqui na direita vão estar os componentes e as propriedades dos componentes. E aqui embaixo o nosso login. E o Outline acaba sendo um pouco sem uso e ele mostra os métodos. Beleza, eu vou precisar criar arquivos então para relatórios. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que definir um diretório onde que eu vou salvar esse relatório. Minha sugestão é que como a nossa aplicação é uma aplicação web, que você salve os relatórios na parte web da aplicação. A parte web da nossa aplicação, nós conhecemos pelo nome de web app. Ou seja, tudo que está dentro do web app, está sendo chamado na nossa parte web da aplicação. Então o que eu vou fazer? Aqui no web app, eu vou clicar com o botão direito no web app. Vou escolher a opção New, vou escolher a opção Folder. Aí eu vou criar um diretório. Por exemplo, chamar ele de Reports. Reports é relatórios em inglês. Se você quiser chamar de relatórios em português, sem problemas. A minha única sugestão é que você não coloque acento. Então você vai colocar relatórios. Então não coloque acento, porque isso pode trazer problemas dependendo do SEO que você está trabalhando. Pressiona o botão Finish. Beleza. Então todos os nossos relatórios vão ficar salvos aqui dentro. Vamos criar o nosso primeiro relatório então. Eu vou clicar com o botão direito aqui no Reports. Vou escolher a opção New. Vou escolher a opção Jasper Report. Jasper Report. Aqui ele vai abrir para vocês vários templates prontos. Alguns templates. Em resumo, os templates, eles são ou é branco ou já tem algum desenho. Você escolhe qual vai ser branco ou com algum tipo de desenho. E geralmente você escolhe se a folha de impressão vai ser A4 ou vai ser papel carta. Por padrão aqui, ele está selecionando o template de folha branca A4. Mas ele tem retrato, ele tem paisagem, ele tem padrão de folha carta, ele tem alguns padrões com desenho, se você quiser utilizar. Por exemplo, esse aqui já ensina a zebrar. Então você pode escolher aqui algum template que você achar legal. No nosso caso, eu vou fazer na mão. Eu vou fazer a partir do template branco para que a gente aprenda a desenhar mesmo. Mas se vocês quiserem gostar de algum template, vocês podem adotar ele. Beleza? Então aqui vamos marcar a blank A4. Vamos posicionar Next. Ao posicionar Next, ele vai pedir um nome. O tipo de arquivo de relatório é o JRXML, que significa JasperReportXML. Ou seja, o arquivo fonte do nosso relatório, ele é um XML. E aí você tem que dar um nome para ele. Então eu vou chamar aqui, eu vou fazer, por exemplo, cadastro de estados. Então eu vou chamar de estados, no plural. Tanto faz, pode ser estado no singular. Você dá um nome que você achar legal. Pressiona o Next. Ao pressionar o Next, ele quer saber qual é o Data Adapter. O Data Adapter, lembrando, é qual é a sua massa de dados, da onde que ela vem. Então você tem que ter feito a videoaula de Data Adapter. Aqui vocês vão escolher o Drogaria Data Adapter. Ao escolher o Drogaria Data Adapter, vocês esperam um pouquinho que ele vai fazer um carregamento. Ele fez um carregamento, pode ser que ele demore um pouquinho. Esse carregamento, aqui na esquerda, ele abriu as nossas tabelas. Aqui no meio, ele abriu uma área para você digitar. Essa área se divide em três. Text, Outline e Diagram. O Text, ele é mais viável para o cara que sabe digitar, conhece bem a SQL. Então você vem aqui e digita SQL do relatório. O Outline é para a pessoa que já conhece um pouco, nem tanto SQL, mas ele sabe um pouquinho. E aí ele vai personalizando aqui, de acordo com essas propriedades. E o Diagrama já é mais um negócio clique e arrasta. Eu gosto de usar bastante o Diagrama e o Outline. O Diagrama, ele é o mais, eu acho, ele é visual, então é mais fácil para pessoas que não tem conhecimento de SQL. Então o que a gente vai fazer? Vamos procurar a tabela estados. Vem aqui, Drogaria, Table. Achou a tabela estada, está aqui. Então após abrir a aba Table, vamos fazer o seguinte. Vamos usar o formato visual. Vamos vir aqui em Diagrama, deixe o Diagrama selecionado. Você vai pegar a tabela estado, vai clicar nela, vai segurar o clique esquerdo, puxa e solta o clique esquerdo aqui dentro. Aqui ele já abre para você. Se você vier aqui no Text, ele já começou a montar o SQL para você. Então a primeira coisa ele já montou. Qual é o form? O form é qual a tabela. Agora eu tenho que montar que campos eu quero que apareça no relatório. Então eu vou marcar aqui, por exemplo. Eu quero que apareça o campo Nome, é só dar um clique esquerdo. E o campo Sigla, é só dar um clique esquerdo. Se você vier aqui no Text, ele já montou para você a SQL. Ele está montando para nós a SQL. Se você vier aqui no Outline, está vendo essa setinha aqui, se você clicar, já mostra as coisas que foram geradas. O que está sem setinha, quer dizer que você não utilizou. A única coisa que eu não consigo fazer, no caso, que eu não consigo fazer aqui... Ah, e para ordenar? Na visão diagrama, eu não consigo definir ordenação. Para definir ordenação, ou você vem no Text e escreve o SQL de ordenação, ou se você não manja muito de SQL, você vem no Outline. É só você vir aqui no Outline, aqui no Order By, você clica com o botão direito nele. E escolhe a opção, ADD Order By Column. Aí você vem aqui e marca qual coluna que você quer ordenar. Eu quero ordenar, por exemplo, pelo Nome. Eu cliquei aqui no Nome, dou OK. Aí, ele já fez a ordenação. Aí a questão de ascendente e descendente, é só você vir aqui e dar um clique esquerdo. Um clique esquerdo duplo aqui, ele troca. Então, eu dei um clique duplo esquerdo, trocou para ASCII. Um clique duplo esquerdo, trocou para DESCII. Então, eu vou deixar ascendente. Então, agora, se você olhar a sua Carry, ele montou inteira para nós. Então, só mostrando como ficou o Text, como que ficou o Outline, né? E como que ficou o Diagrama. Agora, pressiona o botão Next. Nessa próxima aba, pessoal, é importante. Vocês não podem perder essa fase aqui. Senão, vocês vão ter que fazer na mão depois, que dá um pouco mais de trabalho. Sempre que você trabalhar com relatórios, você tem que gerar o que ele chama de Fields. Os Fields são os campos. Os Fields é aquilo que nós escrevemos lá no SQL. São os campos das tabelas. Então, ele cria internamente variáveis dentro do Jasper Soft, que são os campos da tabela. E a gente usa esses campos para desenhar. Então, se vocês lembrarem, na tela passada, eu selecionei o nome e selecionei a sigla. Está os dois aqui. Então, agora, eu preciso mandar os dois aqui para a direita. Então, é só pressionar esses dois sinal de maior aqui. Pronto. Para dizer que ele vai gerar o Field para mim. Aí, vou pressionar Next. Pressionar Next. Aqui, é se você vai fazer algum Group By. A gente não vai trabalhar com Group By. Então, beleza. É só pressionar Next nessa tela. Aí, ó. Parabéns, você criou o seu primeiro relatório. E pressiona Finish agora. Beleza. Criamos o nosso primeiro relatório. Aí, ó. É nessa parte aqui que ele dá problema se você não atualizar o Eclipse. Na hora que ele vai abrir o seu relatório, ele dá um erro de problema de versão. Então, por isso que nós tivemos que atualizar o Eclipse. Aqui, é o nosso relatório. O nosso relatório, ele funciona assim. Ele tem o que ele chama de bandas. As bandas são os lugares onde você vai desenhar. Por exemplo, ó. Aqui ele fala, para você colocar, por exemplo, o título do relatório. Aqui é o cabeçalho do relatório. Aqui vai ser as colunas. As colunas, geralmente, são os rótulos. O detail é onde aparecem os dados. O column footer, ele serve para você fazer um rodapé. Na verdade, esse aqui é o cabeçalho, né? E esse, o page header é o cabeçalho. O page footer, na verdade, falei errado. É o rodapé. Esse aqui, se você precisar colocar alguma... Com um rótulo embaixo dos dados. E esse sumar aqui, que é pouco utilizado. Então, ele tem várias bandas. Você não precisa usar todas. As coisas, geralmente, nós usamos muito a title, a column header e a detail. São as mais usadas. As outras, vai depender muito do que você está pensando em fazer. Beleza. Agora, então, a gente vai ter que montar o nosso relatório. Se você mandar rodar, não vai aparecer nada. Porque, na verdade, a gente não tem nada desenhado ainda. Então, se você quiser mandar rodar, é só você clicar aqui nessa opção. Aqui, esse botãozinho que está 01. Se você clicar nele, ele vai começar a compilar o relatório. Ele fez a compilação. E ele gerou um tal de ponto Jasper. O ponto Jasper, pessoal, é o seguinte. O ponto Jasper é o relatório compilado. Você tem dois arquivos. Esse aqui é o código fonte. Esse aqui é o compilado. Beleza. Para você ver como está ficando, Você tem essa opção aqui. Source. Onde você olha o XML, se você quiser ver. E você tem essa opção aqui, Preview. Onde você pode ver como está ficando. Ah, mas Sérgio, está em branco. É, está em branco porque a gente ainda não tem nada. Então, não tem nada. Ele está em branco mesmo. Então, vamos voltar aqui para o design. Beleza. Vamos começar a desenhar, então. Vamos começar a fazer. Primeiramente, então. É, a trabalhar com essas bandas. Só para o nosso vídeo aula não ficar muito longa, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui. Aí a gente volta na próxima vídeo aula. Onde eu ensino a gente a desenhar. Porque essa vídeo aula já está um pouquinho longa. Então, a gente se vê na próxima, então, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar o canal e a aula.